Reservar um lugar Um lugar, um na o coração Reservar um lugar Um lugar, um na o coração Reservar um lugar Reservar um lugar Um na o coração E cá por si quem tem esse desejo Cá por si quem tá pedindo Nunca, nunca nunca esqueci de mim Cá por si quem tem esse desejo Cá por si quem tá pedindo Um lugar, um na o coração Reservar um lugar pra mim Mostra, mota xintigua Cá por si quem tá pedindo Cá por si quem tá pedindo Ninguém toma o meu lugar Reservar um lugar pra mim Mostra, mota xintigua Cá por si quem tá pedindo Baby, abre pro coração Baby Tengo vida Sima mintendi-me Sima mintendi-me Tchau, mota xintigua Tchau, mota xintigua Cá por si quem tá pedindo E cá por si quem tem esse desejo Cá por si quem tá pedindo Nunca, nunca acabou esqueci de mim Cá por si quem tem esse desejo Cá por si quem tá pedindo Um lugar, um na o coração Zipa, o lugar para mim Mota shintiigua Kabutisha, kabutisha Ningin tumang nyaluga Zipa, o lugar para mim Mota shintiigua Abrujiga Obribu curaza Zipa, o lugar para mim Mota shintiigua Kabutisha, kabutisha Ningin tumang nyaluga Zipa, o lugar para mim Mota shintiigua Chica, baby Obribu curaza Zipa, o lugar para mim Mota shintiigua Kabutisha, kabutisha O lugar para mim Zipa, o lugar para mim Mota shintiigua Kabutisha, kabutisha Ningin tumang nyaluga Zipa, o lugar para mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL